Fala galera, o Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais um episódio de Tribal E bom pessoal, já dá para ouvir alguns dinossauros aqui em volta Eu acordei aqui em meio ao grito dos dinossauros e também parece que me roubaram porque eu estou sem arco galera, sem arco E a gente está exatamente no lugar onde a gente parou aqui que é o grande pântano Nossa, estou com muito medo agora porque eu estou ouvindo muitos predadores aqui em volta Na verdade eu acho que como eu respawnei aqui e também atualizou o TheIsley Então eu acredito que eles tenham retirado o arco de todo mundo, desses servidores oficiais Mas bom, vamos seguir aqui então a vida, tentar achar outra caixa aí, tentar pegar algumas flechas Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar Eu vou seguindo aqui então, aí está sozinho, lembrando disso porque a gente perdeu todo mundo No decorrer desta longa série aí de Tribal, foram vários episódios Eu vou colocar em primeira pessoa porque está muito terror isso aqui Sério, esse episódio eu acho que vai ser bem terror galera Porque eu estou escutando muita coisa sinistra, estou escutando muitos predadores em muitas partes Então pode ser que seja muito terror este episódio Vamos ficar aí, opa, tem alguma coisa por aqui Aí galera, não dá o medo isso aqui? Porque não dá para saber o que vai sair daqui do meio do mato Dá uma cuidar mais para frente Nossa, eu vou me perder Eu acho que aqui no meio do grande pântano tem uma caixa Acho que por aqui Tá, aqui não tem nada, bora Galera, como é que eu vou sair desse labirinto? Agora eu me perdi, eu acho Não, ali atrás é onde a gente estava antes Tá, então para ir para o meio é só ir para cá Vou continuar andando aqui de boa Vocês estão ouvindo? Caraca, eu estou ouvindo carne, eu estou ouvindo Uta, eu estou ouvindo Rex Estou ouvindo tudo Tá, beleza Nada por enquanto Vocês ouviram? Caraca, tem um carne por aqui Tira a tocha, tira a tocha Não, parece que está longe Não parece tão longe, mas Eu não tenho certeza Tá, beleza, vamos seguir reto Ai galera Ó Vocês estão ouvindo? Foi amizade de carne Nossa Que medo galera Nossa, que medo galera Só estou ouvindo grito, o que é isso? Vou correr mais para cá Eu não quero gastar toda a estamina porque Provavelmente eu vou utilizar quando eu estiver correndo dos dinossauros Que nos persegui Agora de noite eu não sei quem pode ser amigo Se vai ter um dinossauro que não é hostil ou não Não tem como saber Ainda mais na noite que eles vão querer caçar Eles gostam de caçar à noite eu acho Eu estou completamente perdido O que é isso? Aqui, tem umas árvores aqui Talvez tenha uma caixa aqui em volta Tomara que sim Caixa? Não Galera Tá muito escuro Mas vamos continuar correndo Vamos atravessar esse grande pântano Opa Tem alguma coisa pra cá A gente tem que cuidar na verdade aqueles que não fazem barulho, né? Os silenciosos Qualquer momento eles podem aparecer Vamos tirar aqui Porque o barulho tá vindo daqui Tá Corre Vamos lá, vamos mais pra cá Vamos tentar chegar Nas três cachoeiras Talvez seja pra cá Ou pra lá Ih, tô perdido Opa Foi muito aqui perto Olha, muito aqui perto Eu acho que é do outro lado da montanha na verdade Será? Ou será que é simplesmente ali? Nossa Tá um terror isso aqui Ai, caraca Ó Foi pra cá Ó o Carno gritando Carno e U Tá conversando Vamos correr, vamos correr Caraca, eles estão muito aqui do lado Tá Bora, 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 bora Vou apertar aqui, ó Porque já tá muito terror pra gente E é bom também pra ele chegar de longe Tá Corre, corre, corre Vocês querem que eu jogue em terceira pessoa e em primeira? Eu gosto de jogar em primeira até Ou deixar assim pro combate Primeira e pra andar em terceira Vocês que sabem Ó Tá bem ali, ó o Carno E tem um Rex pra lá Uta também Só corre Vamos correr Vamos tentar chegar aqui As três cachoeiras É melhor Vamos lá Nossa, tô ouvindo muito Uta Corre, corre Nossa, o que foi isso? Caraca, tá muito perto Eu tenho que correr pras três cachoeiras Nossa, eu tenho que achar mais tribais E mercenários Cadê o tribal? Não tem tribal com flecha aí? Cadê o cara que me roubou? Cadê? Caraca, parece que tá na nossa cola Sério Mas eu não posso tirar Senão vai ficar muito escuro Não vai ver nada Então ele tem que andar com tocha Não tem o que fazer Cara, não dá pra ver um pau na frente Olha isso O bicho pode sair da escuridão A qualquer momento Ele pode estar seguindo a gente A gente nem sabe O que resta agora Então é correr, né? Tem que fazer Uma puladinha aqui básica Ai Olha isso, galera Não dá pra ver na frente aqui Eu posso dar de cara A qualquer momento Com o bicho Parece que ele tá perto Ó Ele tá muito perto Caraca, ele tá praticamente aqui do lado Ai 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 Ele tá completamente indefeso também Se bem que com um arco, né Não sei se a gente conseguir parar um carnê adulto Com um arco Sobe, 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 sobe Será que ele tá seguindo a gente? Olha que escuridão Bora, bora Olha isso Gritou aqui do lado Ai Corre, corre, corre Agora, agora Sobe, sobe, sobe Aí, ó Perfeito Conseguindo se afastar aqui Vamos correr Cheguei aqui nas três cachoeiras Não dá pra ver nada Nossa Mas pelo menos parece que a noite tá se pondo agora Mas vai demorar um pouquinho ainda Nossa Tô sem estamina Eu vou ter que ir pra cá E ficar deitado aqui E esperar um pouquinho Vou até tirar aqui E desligar Ficar no escurão mesmo E vamos recuperar nossa estamina Deixar bem full Não tem como saber, né Mas é só ficar um tempo parado Então vamos ficar aqui aguardando Nossa Escuta um carno E tá bem atrás da gente Ai, galera Galera Será que é o fim do episódio? Será que a gente não vai conseguir seguir a nossa série? Do tribal? Será? Galera Vamos correr, vamos correr Então pode ficar parado É bom a gente descer por aqui, ó Porque daí Se tiver alguma coisa Se perseguindo Ela não tem como descer, né? Não sei Aqui, ó Descer aqui, ó Perfeito Saímos vivos Corre, corre, corre Vamos correr Vamos procurar abrigo Aqui, ó Descer por aqui Ok Perfeito Conseguimos se safar Esse episódio tá muito terror, sério Embora a gente não tenha encontrado nenhum dinossauro A gente só escutou, né? Carne Escutou o outro Escutou tudo Corre, vamos correr Bem aqui na frente Pode ser uma safe pra nós De repente a gente fica mais um pouquinho aqui Opa Vamos por aqui, ó Aí Tá Chegamos nas três cachoeiras Aqui é um bom lugar Talvez Eu comece aqui a minha procura Em busca de novos sobreviventes Fazer uma nova tribo aí Embora a gente tenha perdido todo mundo aí No decorrer desses episódios A gente pode encontrar mais gente Não sei Depois e poder reconstruir, né? Começar tudo do zero Não tudo do zero Porque a gente teve experiência aí A gente já pode levar toda a experiência aí pra nova tribo Vamos tentar encontrar um lugar melhor até pra ela Do que ficar naquela caverna Na verdade é que aquela caverna Ela tá muito perigosa pra gente voltar Então não vale a pena a gente ir até lá e ficar lá, né? Construir o local Opa, tem alguma coisa aqui Ó, tem um... Que que é isso? Ah, é um filhote de rex É Apertapeia aqui É um filhote de rex mesmo Ele tá balangueando aqui, ó Beleza Então quer dizer que houve uma batalha por aqui Ou uma batalha Ou simplesmente Ele pode ter caído da montanha aqui, né? É uma opção também Não tenho certeza Mas bom Vamos seguir pra cá E a gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Ele basicamente foi um episódio mais tenso mesmo Pra gente buscar um local aí Em busca de um lugar perfeito Aqui é um bom lugar Geralmente de dia vem bastante gente Então... Aqui, né? E no Logo Central principalmente Então... A gente pode ficar aqui um pouquinho Até aguardar e achar mais pessoas Mais tribais Pra gente continuar E também tentar achar um armamento pra gente Porque eu acho que aqui tem um Dropbox Por aqui, ó Eu acho que até aqui em cima, de repente Aí pode dar uma olhada depois Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar E também se inscrever no canal aí E ativar o sininho Que ajuda o canal a crescer ainda mais E ajuda muito aí A gente Então é isso Muito obrigado Até mais E... Tchau Fui